Oi gente, desculpa, atrasadíssima, o Rick tá putíssimo, beijo meu irmão, deixa eu dizer, toda atrasada, deixa eu tomar meu remédio aqui que eu tô nervosíssima, traz uma água pra mim, de Tras Bahamas, a água do Brasil, você nem pra contar que ela é na sua cara de volta. Gente, passando aí na frente a porra desse negócio de carnaval, a mulher toda pelada, os homens tudo com a barriga de fora, isso não dá pra reclamar muito, a mulher toda pelada, é gente, um nojo, tá um nojo. Compa lá pra mim, duas águas, 300 reais paga água aqui no Brasil, gente, leva cá, leva tudo, leva a bolsa. Ai, tô nervosa, esse negócio de carnaval tem um nojo desse negócio de carnaval, tem um nojo. Hum, achei meu batom, viado, o batom que eu mais gosto tava perdido dentro dessa bolsa, é muita bolsa, né, Bessa, é muita bolsa. Vamos lá, tudo pronto, trouxe tudo aqui hoje, Rick, ó, preparadíssima, o telefone já tá tocando já, deixa eu começar já. Pera aí, só um pouquinho que a gente já vai, tá? Oi, oi, oi Rose, oi, o que você quer hoje? Segura minha bolsa, pera aí, pera aí um pouquinho, minha bolsa é com delicatetats, tá bom? Não pau come aqui já, oi. Diga, carnaval não gosto, não gosto, não vou não, vou ficar em casa vendo gris anatomy, viciadíssima já. O pessoal reclama das introduções no meu vídeo que são muito grandes, eu vou fazer cada vez maior, Daqui a pouco tá fazendo uma telenovela no começo. Se eu quero ver a mangueira entrar esse ano, a gente vai. Ai, eu carnaval adoro, eu amo. Super gosto. Vou sim, tá? Gente, depois de gravar o Fofocalipse, eu tenho que pra dizer. Tá bom. Beijo, meu amor. Eu tô trabalhada na embalada a vaca aqui, que você não tem noção. Pra entrar nesse vestido. Inclusive, o vestido nem fechou aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal já a verdade e a realidade aqui, ó. O vestido nem fechou. De tão embalada a vaca que eu tô hoje. Então, tá. Depois a gente irá. Vê. Caiu. Mas é isso. Hoje eu vou passar pro Caíba e a mangueira entrar. Ih, meu Deus. Agora vai, gente. Já pode começar já. Olha que beleza. Olha que... Essa beleza não tem no Brasil. Adoro, adoro, adoro. Beijo, Violet. Vamos lá? Pode já? Hello, my dad. Helen. Eu sou a Verônica. Todo mundo já sabe, né, gente? Tá no ar mais um Fofacalipso pelo Jornal de Spurjoelma. Hoje tem babado, confusão, gritaria, muita coisa pra gente contar pra vocês. Não pode levantar muito braço que o vestido tá apertado, apertadíssimo mesmo. Hoje tá bem difícil de fazer. Mas é de fato que a gente recebe o país. Né? Tá no ar o Fofacalipso pelo Jornal de Spurjoelma. Então, rola essa vinheta. Carnaval. Yeeey. Merda. Já pode começar com o pé na porta. Já pode... Então, já vou. Joelma visualiza stories de fã clube do Chimbinha. Isso mesmo. Viralizou. Saiu nas mídias, recorda da Venenosa, aquele negócio da Fabíola Hyper. Vários sites fizeram publicações falando que a Joelma estava... Como é que se fala? A pessoa fala... Birbilhotani. Cuidando da vida do Chimbinha e do fã clube. Pode ter sido realmente a cantora, só que a Joelma não sabe fazer foto, né? Imagina ver story. Então, acredito que seja alguém da produção. Eu posso falar daquela louraguada, gente? Que eu tenho um ranço daquela guria. Pelo amor do amor, gente. É isso, né? O print está aí na tela pra vocês verem. É provável que seja Joelma, é muito provável que seja a produção, né? Que a produção adora que marca a carreira da própria cantora. Vão vir reclamar comigo no direct depois. Vão, porque eu sei que tem gente da produção que assiste. É bom assistir mesmo, é bom começar a temar controle no que vocês assistem, tá bom? Porque olha só a merda que pode ficar dando, né? A gente só tá aqui pra fazer o bem. A gente faz o bem. Cadê minha bolsa? Eu tô nervosa. Dá outro remédio. Próxima notícia. Durante o carnaval, a Joelma vai tirar férias com os filhos em Goiânia, né? Yasmin, Natália e Iago vão estar com a Joelma de férias em Goiânia. E durante essas férias, a Joelma vai aproveitar pra gravar o seu novo clipe. Tem data de estreia pra agora, pra março ainda. Doce, né, gente? Até parece que vai gravar em março e lançar em março. Duvido muito, mas a gente fica o que acredita. Inclusive, eu queria falar, eu queria férias já. Pode sair já, aproveitar, vou com o Joelma pra Goiânia. Hum, não posso. Tem que continuar, então vamos lá, né? Joelma é tipo eu aqui no canal, que falo que tiro ferro, mas toda semana eu tô aqui me ferrando, me lascando, fazendo conteúdo pra vocês. Mas a gente faz o que dá, né? A gente precisa do dinheiro, a gente precisa do milhão, dois por semana, porque a gente tem que torrar dinheiro. E é isso. Essa notícia é isso. Hoje tá muito fraco o programa. Não tô gostando. E durante essa semana, a Joelma gravou pro canal GNT, com a Tainara Ogênia, do Kill. Minha vida é Kill. Minha vida é Kill. Ela... O nome do episódio vai ser Mulheres que Admiramos. A Tainara me ligou, inclusive. Eu não quis participar. Ela só ligou. Cadê o telefone? Não cabe nem o telefone na orelha, por causa do tamanho do brinco. Alô, Tainara? Deixa eu te dizer uma coisa. É a Verônica. Conhece? Não tem mensagem de não conhecer. Não tem ninguém no Brasil que não me conheça, meu anjo. Verônica, apresentadora do Chonato por Jornal. Uma figura pública. Estrela estrelíssima. Isso mesmo. Tá bom, meu anjo? Deixa eu te dizer, por que você não me convidou pro negócio lá do Mulheres que Admiramos? Você não me admira. Eu também não te admiro. Passo nem questão de assistir essa porra dessa entrevista. Ela desliga... Não, eu vou fingir... Eu vou acreditar que caiu a ligação. Depois eu retorno. Liga pra essa menina, liga pra uma advogada, porque eu quero processar ela. O programa vai lá dia 13 de março agora, na internet. E na TV vai ser no dia 20 de março. Às 6h30 da tarde. Deixa eu mostrar pra vocês o Rick que escreve o roteiro dos vídeos, né? Olha o dia 20, como é que o Rick fez. Ele não fez dia 20, ele fez dia 2º. Dia 2º de março. Ai, viado, volta pra escola, tá? Olha só, Jelma gravou o programa Tamanho e Família na última semana, lá com o Márcio Garcia na Rede Globo, né? Tem previsão pra ir lá, provavelmente, também próximo, talvez, do Dia das Mães, não sei. Tô jogando aí. Qualquer dia que passar, tá valendo, né? Passando tá bom. E a participação dos filhos da irmã Joselma, que é igualzinho a Joselma no DVD de... Como é que é aquele DVD? Estados Unidos? Amazônia. Quase a mesma coisa, Estados Unidos e Amazônia. A Joselma no DVD da Amazônia. Bota a foto da Joselma na Amazônia e da Joselma. Igual, né meu anjo? Me ajuda a te ajudar. Parece que eu voltei no tempo pra onde eu ver essa foto. A Yasmin vai entrar cantando Barbarys' Troyes. Quase que a chapa cai. Vai cantar Barbarys' Troyes. Não sei o que que o Iago e a Natália vão fazer. Não foi divulgadíssima assim. A irmã também não foi. Mas a mãe da Joselma vai entrar a costurane. Daí disseram que a Joselma se acaba de chorar pra cacete. Vai ter emoção bem louca. Aí já pra acabar com o resto da maquiagem, que a Haroldo deve ter ficado putíssimo. Porque a Haroldo maquiou a Joselma lindamente aquele dia. A pastora Ludmilla Ferber vai entrar pra fazer uma homenagem pra Joselma. Então, vocês não podem perder. Agora em março, talvez em abril, talvez em maio, talvez em 2022. Joselma no tamanho família na Rede Globo, tá? Vai tá babado, vai tá confusão, vai tá gritaria. E aí a gente vai tá lá pra assistir. Joselma virou garota propaganda da Telecena. A gente falou no vídeo da semana passada, né? Inclusive, eu tava indo pro meu banho já com o Ramil. Se você não viu o Favocalipto semana passada, vai aqui no izinho e assiste. Inclusive, é que você não tá botando o izinho. As pessoas tão procurando pelo vídeo e não tá achando... Aqui, ó. Pôrbote, viu? Pôrbote. Não, bicho vai pegar que eu vou falar com mãe. Joselma virou garota propaganda de Telecena. Isso mesmo, gente. Já virei meu destino do nada. Ela virou garota propaganda da Telecena. E... Era só Norte e Nordeste. Só que os fãs conseguiram subir uma campanha aí da Joselma em rede nacional na Telecena. E conseguiram. Exatamente, meu anzo. Me ajuda a te ajudar. Joselma vai ser garota propaganda da Telecena de Dia das Mães no mês de maio de 2019. E segurem os corações, porque vamos ter comercial no SBT da Joselma também. Lembrando que nas lotéricas de todo o Brasil sempre tem um pôster que eles colocam de quem tá participando da Telecena. Ai, ai. Vai ter pôster sendo roubado? Não sei. Não posso te dizer. Aqui na cidade do Rio, que talvez... Pode ser. Pode ser que a gente até grave esse assalto aqui em Porto. Né? Mas se na tua cidade estiver, já passou a campanha, vai lá. E leva pra casa, porque depois vai pro lixo. Eu tô com a ficha de cabeça pra baixo, você nem me avisa. Puta merda. Não sei o que estão fazendo aqui. Por falar em Telecena, gente. Durante a gravação da Telecena foi na quinta, na quarta ou na quinta-feira. A Joselma estava lá gravando e a Natália levou a placa de 100 mil inscritos pra Joselma do YouTube. Já tá com meio milhão, né? Isso que deixa a gente um pouco impotecida também. Já tá com meio milhão, mas agora que recebeu a placa de 100 mil inscritos. Eu tenho só uma coisa pra dizer. Eu também quero essa merda esse ano. Quero ganhar essa merda, essa placa esse ano. Então trata de se inscrever nessa merda desse canal. Que eu quero aquela placa pra chegar na cara de todo mundo pra dizer que eu tenho 100 mil. Tá bom, meu anjo? Me ajuda, te ajuda. Então se inscreve. Não esquece de se inscrever. Deixa like, compartilha, curte, comenta. Tá bom, meu anjo? Pássima notícia. Ah, foi a Natália que entregou a placa pra Joselma. Uma placa lindíssima. A roupa da Joselma tá lindíssima pra Telecena. Por falar em Natália, a mesma afirmou pro Rick que está de volta na produção da Joselma trabalhando com a mãe. Exatamente, né? Tem donos de página aí, donos de Instagram que tem a Natália bloqueada porque tem exclusividade de fotos da Joselma. A casa vai cair. É a música nova que eu tô gravando. A casa vai cair. Tá, meu anjo? Me ajuda a te ajudar, Natália. Bem-vinda de volta, querida. Me ajuda a te ajudar. Adoro Natália, que Natália faz live de show. É uma coisa toda legal. Mas também não vou ficar puxando saco, não só puxa saco. Só porque tu é filha e porque tu tá trabalhando com a Natália que não sou obrigada a puxar saco. Mas eu gosto de ti. Por enquanto. E essas foram as notícias dessa semana, mas ainda temos a agenda da Joselma que tá na tela aí pra vocês. 9 de março, Recife, Pernambuco. 24 de março, Maraã, Amazonas. 12 de abril, Cáceres, no Mato Grosso. 13 de abril, Sapezal, no Mato Grosso. 14 de abril, Alto do Araguaia, Mato Grosso. 8 de junho, Crucilândia, Minas Gerais. A gente recebeu informações também de que nos dias 26, 27 e 28 teremos shows da Joselma em casas de show em São Paulo. Serão 4 shows em 3 noites. Então uma das noites vão ter 2 shows da Joselma. Sexta, Sábado e Domingo, 26, 27 e 28 de abril de 2019. Quem sabe tem uma estrela que apareça lá pra dar um close certo pra vocês. Eu acredito que não. Mas a gente vai tentar. Era isso? Eu gosto de ter essa merda desse carnaval aí. Carro legóico pra caralho passando na rua. Homem tudo sem camisa. A gente já sai, a gente já sai. Eu tô cheia da camisinha aqui dentro da minha boca. Eu vou sair discreta, porque essa gente, ela gosta de te incomodar. Beijo, gente. Puta merda, meu óculos, 600 mil reais. Cá, a gente volta. A gente volta quando? Semana que vem? Ou qualquer hora? A gente volta semana que vem. Pra ter certeza de papacalipsa, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo programa. Tem Uber aqui nesse lugar, gente? Pede um Uber pra mim. Eu não quero nem sair daqui de dentro. Eu tô nervosa. Eu vou tomar até mais um remédio. Eu tô é louca. Eu tô é louca que hoje tem carnaval. Cadê meu telefone que não para de tocar, gente? Pelo amor de amor. Cadê o... Gente, ninguém sai daqui de dentro até eu achar esse telefone. Achei. É o rosa. Toda a vida vai ser o... Criatividade é mil. Oi, amor. Não, já tô saindo. A mangueira já vai entrar? Espero eu chegar pra mangueira entrar. Ah, ah, sim. Tá bom. Tá bom.